Eu quero cumprimentar Maria Serrano, que a gente briga, briga e tá sempre ajudando pra gente, assessora do Silvio Santos, que com tanto caixa, meu desculpa, Silvio Santos, a do Silvio Torres. Eu quero cumprimentar Maria Serrano, que a gente briga, briga e tá sempre ajudando pra gente, assessora do Silvio Santos, que com tanto caixa, meu desculpa, Silvio Santos, a do Silvio Torres. Eu quero cumprimentar a Maria Serrano, que a gente briga, briga e está sempre ajudando para a gente, assessora do Silvio Santos, que com tanto caio, desculpa, Silvio Santos, a do Silvio Torres. Eu quero cumprimentar a Maria Serrano, que a gente briga, briga e está sempre ajudando para a gente, assessora do Silvio Santos, que com tanto caio, desculpa, Silvio Santos, a do Silvio Torres. Eu quero cumprimentar a Maria Serrano, que a gente briga, briga e está sempre ajudando para a gente, assessora do Silvio Santos, que com tanto caio, desculpa, Silvio Santos, a do Silvio Torres.